Está começando mais um Jornal do Pouco. Está começando mais um Jornal do Pouco, onde a audiência é número 1. Com William Bittfield e Joana Quase Homem. Olá, está começando mais um Jornal do Povo. Mostrando as principais notícias do momento. Greve dos caminhoneiros atrapalha o Brasil. O Brasil vive um caos. O bicho feio do Conde Drácula vai mandar os coisados lá. Nossa, que desligante. Que modo de falar horrível. Que horror. Cala a boca, bicha feia de mel durubu. Vai pra lá, filhote Cruz Credo. Você, sua cão chupando manga. Sua descabelada despeitada. Cala a boca e vou começar a ouvir. Bora, joga logo. Extra, extra. Notícia de última hora. Carro de mão atrapalha o trânsito da cidade de Jurema. Neste exato momento, um dos nossos correspondentes, Felipe Camarão, está no local. Felipe, é com você. É isso mesmo, Uja. Um dos caminhoneses aqui da cidade resolveu protestar sobre essa crise que está no Brasil. Então, bora falar com ele. Senhor, qual é o seu objetivo de fazer algo assim? Como? Como a peste. Por que o senhor está no meio da rua feito um doido? Atrapalhando os carros passados. Você sabe o mal que está causando, né? É porque eu apoio a greve do preço da gasolina. Porque custa 5 bilhões fora as moedas. Realmente, a situação está muito difícil. Quase mais que Roberto Ataliba é com você, Uia. Bom dia, Juliana. E bom dia, Uia. A temperatura está boa. Cada um já sabe onde cada um mora, né? Cada um de vocês moram. Aí, vocês sabem que nessa região aqui está... Essa região aqui está chuvosa, né? Vai dar uma tempestade, mas toda essa tempestade vai passar logo. A tempestade de sabão, de espuma, vai passar logo. Não se preocupe. Nessa outra região aqui, no Recife, vai vir uma chuva fininha. Mas o sol vem logo no começo. Depois, vocês vão saber aqui onde é essa outra região aqui em Caruaru, né? Que está um pouco chuvosa, mas a tarde vai chegar o sol. Vai ter uns truvãozinhos, mas é pouco. Vai ter pouco truvão. E aqui se encerra, né? Mais uma jornada. Obrigado, Ila. Obrigado, Joana. Até a próxima. Um beijo para vocês. E agora, nosso economista formado em Ciências Econômicas, Pedro Maçã, irá falar sobre a queda da Bolsa de Valores e a crise sobre o preço da gasolina. Temos um problema em nosso sinal. Um erro técnico. Não estou escutando também ele, não. Agora sim, agora sim. Agora sim voltou o sinal. É com você, Pedro Maçã. Me disseram que o preço do giremum estava caro. E eu fui na pera dar uma olhada e não é que estava mesmo? Urgente. A greve só vai parar quando o Palmeiras for campeão mundial. Isso é verdade, Joana, quase homem. Está dizendo aqui. Deixa de ser broco. Apoio. Infelizmente, a gente vai ter anos e anos aí com greve. E agora o momento esportivo com o nosso repórter Felipe Camarão, que vai falar sobre os principais resultados dessa partida e dessa rodada. É com você, Felipe. E aí, Willa. Agora nós vamos falar sobre o futebol agora. Que ontem nós tivemos três jogos acontecendo. Um do Palmeiras contra o esporte. O esporte deu uma lapada no Palmeiras de 3x2. Teve o jogo do Fluminense contra a Chapecoense. Que o Fluminense deu outra lapada na Chapecoense. E nós tivemos Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo que ganhou do Atlético Mineiro de 1x0. Que o Atlético Mineiro virou o que? Galinha, né? Agora, hoje à tarde, nós teremos seis jogos pelo Brasileirão Série A. Nós teremos aí Internacional e Corinthians. Bahia e o Vasco, que se enfrentam hoje também. O América Mineiro, que vai pegar o São Paulo. Que Pablo Vittar recusou a proposta do São Paulo. E teremos também Santos e Cruzeiro. E Ceará e Grêmio. E hoje de manhã, às 11 horas, tivemos o jogo de Paraná. E o Atlético Paranaense, que o jogo terminou 0x0. Aqui é Felipe Camarão, trazendo a notícia do esporte. Com as imagens de Roberto Ataliba. É com você, William. Estamos finalizando mais um Jornal do Povo. Fiquei agora com a novela de maior sucesso, Amor Proibido. O meu muito obrigada. E tchau para todos vocês. Um salve para Maria Aline. E um forte abraço para Daniela Bezerra. Ela que tem um canal no Youtube. Vale a pena conferir. E se inscrever também. Tô indo nessa. Valeu galera. E fui. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso de mais inscritos. Eu juro para você. Que pinto meu cabelo em uma corzinha bem diferente. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri